Onde estou, sou mais feliz Do que fui até então É verdade, aí se diz Há que se tem consolação O que eu tenho é pra dar Quem quiser pode pedir Meu desejo é ensinar Uma lágrima sorrir Quero ser sua esperança Luz, consolo e verdade Quem espera sempre alcança Paz e amor na eternidade Esqueça toda essa dor Não pense mais nesta tristeza O meu mundo é desplendor Vem contemplar esta beleza Não há razão para temor Tenha mais fé pros dias céus Punha na vida mais amor Menos mundo e mais Deus Amor é Deus Como pode um homem me ver assim? Sendo escravos do amor e da paixão Eu preciso apagar de minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriram meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos com uma esposa de verdade Pois o mundo é uma bola que está tirando Em suas voltas os mais fracos vão ficar Feliz daqueles que têm histórias pra contar Quero ouvir! Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Mas eu pensei que é direito E assim vou levando a vida En suaąd 항 E se mantém Que a vida me levando Vai novitado Pra vida me levando Enла DVR Comunho Comunho Obrigado.